Futebol tem nova presidente, Michele Ramalho, que é ex-nora, que é nora da ex-presidente da federação, a Rosilene Gomes. Ela foi eleita no último sábado para comandar a entidade pelos próximos quatro anos. Ela falou com a nossa equipe sobre a relação com a ex-presidente da entidade, Rosilene Gomes. Queria que ela entrasse novamente dentro dessa federação de cabeça erguida. E a gente viu que ela acabou entrando. De certa forma, a Rosilene é uma mentora pra você? Com certeza. Ela vai ter uma participação ativa dentro dessa diretoria? Não, ela não quer ter a participação ativa. Mas só o fato dela ter deixado um legado faz com que eu aprenda muita coisa e também aprenda com erros e acertos. Gente, o programa vai ficando por aqui, mas amanhã a gente traz a reportagem completa com a Michele, tá certo? A gente volta a se encontrar amanhã às duas da tarde. Tchau, tchau.